Eu sou a Luanda Gazzani e esse é o Torrada Torrada e hoje eu vou ensinar uma receita muito fácil de fazer que é a melhor batata recheada do mundo. A gente vai começar fazendo uma misturinha de manteiga em temperatura ambiente com alho picado e um pouquinho de sal. Mistura até virar um creminho. Agora vamos cortar as batatas em fatias, só que tomando muito cuidado para não ir até o final. Tem que cortar ela quase até o final para elas ficarem presas. Se você for com muita empolgação, você vai cortar a batata no meio e daí não vai ficar tão legal. Passa essa manteiga por toda a batata, principalmente entre os meios dela. Você vai passando com a espátula de meinho em meinho. Leva para o forno, coloca em uma assadeira por mais ou menos de 40 a 50 minutos. Você tem que ver se a batata já está assada, então pode ir testando com um garfo para ver se ela está macia. Enquanto a batata está no forno, a gente vai fritar o bacon. Não precisa colocar nem óleo, nem azeite, nada. Com a própria gordura do bacon você já consegue fritar, deixar ele bem crocante. E também vamos fazer um molhinho de sour cream. Se você quiser aprender a fazer o sour cream de verdade, clica no card aqui em cima. Mas eu vou ensinar uma versão um pouco mais fácil para quem não está afim de bater um chantilly ou não tem creme de leite fresco por perto. Você vai misturar meio potinho de iogurte com meio limão e um pouquinho de sal e pimenta do reino e está pronto. É a versão fake do sour cream, mas funciona. Quando a batata estiver assada, você tira do forno. Você vai cortar o cheddar em tirinhas grossas e colocar entre cada fatia. Nossa, Luanda, eu não tenho cheddar e eu não sei onde eu vou comprar cheddar. Você pode usar mussarela ou qualquer outro queijo de sua preferência, afinal a batata é tua. Agora que já está com o queijo, vai para o forno mais uma vez, só para o queijo derreter, o que dá mais ou menos uns 10 minutos. É bem rapidinho. Agora é só você montar, você coloca bacon, sour cream e um pouquinho de cebolinha picada por cima da sua batata. Vai ser feliz se inscrever no canal e até a próxima semana que tem outra receita. Sim, eu estou com pressa, estou com sono. Temos!